Tudo bem, prazer, meu nome é Daniel Antunes e hoje nós vamos fazer mais um comparativo. E hoje vai ser entre o Samsung Galaxy M54 5G versus o Xiaomi 13 Lite 5G. Lembrando que esse vídeo é um vídeo de comparativo técnico, sendo assim ele vai ser um vídeo simples, rápido e direto ao ponto. Eu vou falar a ficha técnica resumidamente de cada um dos celulares e no final do vídeo eu vou falar pra você qual celular que é vencedor. E se você tiver interesse em qualquer um desses celulares, aqui na descrição e no primeiro comentário fixado vai ter links pra você comprar de forma segura com todas as promoções e oferta. É só você clicar lá e conferir. E pra dar início nesse vídeo, nos dados técnicos do Galaxy M54, ele vem com sistema operacional Android 13, com processador Octa-Core 2.4GHz, com simpset da Samsung Exynos 1380 e vem na versão 8GB de RAM. Com simpset Snapdragon 7G1 e vem na versão 8GB de RAM. Já no Galaxy M54, ele tem uma memória interna de 128GB ou 256GB e um expansivo de até 1TB em cartão de memória. No Xiaomi 13 Lite, ele tem uma memória interna de 128GB ou 256GB. No Galaxy M54, ele tem um peso de 199g. No Xiaomi 13 Lite, ele tem um peso de 171g. No Galaxy M54, ele tem uma tela infinita de 6.7 polegadas Full HD+. No Xiaomi 13 Lite, ele tem uma tela infinita de 6.5 polegadas Full HD+. No Galaxy M54, ele tem uma tela com taxa de atualização de 120Hz, uma tela Super AMOLED Plus e uma câmera frontal de 32MP. No Xiaomi 13 Lite, ele tem uma tela com taxa de atualização de 120Hz, uma tela AMOLED e uma câmera frontal de 32MP. No Galaxy M54, ele tem uma proteção de tela Gorilla Glass Sim. No Xiaomi 13 Lite, ele tem uma proteção de tela Gorilla Glass Sim. No Galaxy M54, ele tem um conjunto de câmera tripla, sendo que a principal é de 108MP, a grande angular de 8MP e a macro de 2MP. No Xiaomi 13 Lite, ele tem um conjunto de câmera tripla, sendo que a principal é de 50MP, a grande angular de 8MP e a telephoto de 2MP. E antes de continuar esse vídeo, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixe seu like e coloca no comentário qual o próximo comparativo que você quer. Me deixe uma na descrição e no primeiro comentário fixado, links para você comprar de forma segura, com todas as promoções e ofertas. E se você estiver pesquisando qualquer produto na internet, seja celular ou produto do seu interesse, e você queira a melhor oferta e o melhor desconto, é só você entrar no nosso grupo de ofertas do WhatsApp. E lá tem ofertas e promoções todos os dias e diversos produtos. O link do nosso grupo vai estar na descrição e no primeiro comentário fixado, é só você clicar lá e conferir. E para dar continuidade nesse vídeo, no Galaxy M54, ele tem uma bateria de 6.000 mAh e um carregador de 25W carga rápida. No Xiaomi 13 Lite, ele tem uma bateria de 4.500 mAh e um carregador de 67W carga rápida. No Galaxy M54, ele tem desbloqueio por reconhecimento facial, sensor de impressão digital na lateral e câmeras com estabilização ótica. No Xiaomi 13 Lite, ele tem desbloqueio por reconhecimento facial, sensor de impressão digital na tela e câmeras com estabilização digital. E na pontuação de desempenho no AnTuTu Bitmark, no Galaxy M54, ele tem uma pontuação de 507.000 pontos. No Xiaomi 13 Lite, ele tem uma pontuação de 550.000 pontos. No Galaxy M54, ele tem uma faixa de preço entre 1.600 a 2.200. Já no Xiaomi 13 Lite, ele tem uma faixa de preço entre 2.200 a 2.700. Esses valores vão depender do modelo do celular e da loja que você estiver pesquisando. No resultado desse comparativo, entre o Galaxy M54 versus o Xiaomi 13 Lite, o Xiaomi 13 Lite, ele é vencedor. Porém, se você tem uma opinião diferente, pode deixar aí no comentário e pode colocar o porquê. Não esqueça de acessar o nosso canal, conferir todos os nossos vídeos, nossos comparativos. Entra lá e confira. Assim nós vamos encerrar mais um vídeo. Porém, vou te esperar, vou te aguardar. Até o próximo vídeo.